A cena do vídeo está na descrição e eu pus o coiso na descrição. Oh, está aqui um buraco de um balde para meter pila. Futecola preta. É simples, basicamente. Mas está muito bom. Tipo, a ideia está genial. E está super bem conseguida. Já sei, está muito bom. Olá, Tomás, és linda. Quem me deu assim o rio do IREX? Já, já, Fábio, não estou a discussão da pila, mas é verdade. Enquanto eu estou à espera, se calhar eu ponho o rio do vídeo. Já cagou tudo, não caguei nada. Olha lá. Está cheia de grunhos ou grúmulos. Ai, tenho que pegar nestes bocadinhos aqui renegados. Vou meter tudo. Fota que tenho. Boa. Voluntariam. Já está, já está. Pronto, esqueço. Voluntariam. É isso. O que é que eu estava a dizer um bocado? Pronto, esqueço. Credo. Olha, o meu corpo, tipo, desligou. A minha... O meu cérebro, tipo, desligou um fusível qualquer que eu não conseguia falar. Alguém tira clip disto, por favor, que eu preciso ver isto mais tarde. O que é que eu estou? 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 Estão todos vocês? Oi, Francisco. Isto é uma das notificações muito festa. Olá. 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 Manejinho. O wallpaper. Boa Senha Joca. Francesquinho. Dioguito. São Prox Mix. Francisco, muito obrigada por todos. Como estão todos vocês neste belo dia de... Segunda? Esta bela segunda-feira que não parece a Ana. E como é que, dano, tu foste para esperma. Eu tenho pena da Ana. E do auto-corre. Não era. Não era. Não é Blastoise Mais um pokémon Mais um pokémon E depois ainda tem a lata de virar para mim e dizer assim Estou banida à toa De onde é que estou à toa contigo Tapisco 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 Que este merda Não Não posso Eu acho que este vai permanecer ban E ele depois ainda sempre me diz isto Acho que este é para ficar Já foi ban há algum tempo Senhores advogados o que vocês acham Senhores advogados o que é que eu faço com este iluminado Isto é um ban ou é um unban Isto é um ban Não é Isto é ban E este foi muito mal Isto foi muito mal Isto que eu vou fazer Ele falou isto é um baninho Vai ser isto que eu vou fazer Mas é que eu pensei que não dava Maninhos Calma mulher Não me assuste Desculpem Vou ligeiramente de propósito Me esqueci as bolas Eu não sabia que com 4 dava para dar start Vai ser tipo muito fácil Descobrir provavelmente Mas Vou dar start Um aba vai estar todo sem A minha torre de pizza Ai Não assistiu o meu vídeo Oh my god Ai Não é marianinha É tu Não foi reino a senhora E também só retorce Onde é que está o dolos Oi E eu vou acabar-me consciente Muito mais Obrigada Meio Ok, eu não estou a encher mesmo até ao casco. Olha, esta vai ter que ficar pequenina porque eu meti a alia deficiente para o lado. Vem. São broas! Não, não são broas! Você pelo amarelo é Ju. Eu sou o amarelo? Ah, então estás a mentir. Pronto, GG. Alex, vota. Alhaja Tiaguinho, como estás? Um belo trovo. Ok, mas nem vi antes trovo. Ainda não está a mandar a vida. Eu sabia que era ele logo na cena do... Ah, era eu. What the fuck? Aqui você está... Um de abril e fica assim. Está tudo vivo? Não, eu já morri. O seu azul... Ou é o Alex ou é tu? Não, o Alex todo é tu. Já é, tu já dá 5 minutos, claro. Mas já não é rápido. Quem é que é o primeiro a chegar ao reto? Fui eu. E depois fui eu. Ahn... Foste por onde? Do Kibels? De cima. Vista a Ju... Vista a Ju... Depois estou a tratar. Não, a Ju nem foi para lá. Alex... Vista a Ju... Ela está maluca. Está-me a tentar ir à rata. Para! A Ju... A Ju... A Ju... Que é a minha gordinha? A retinha mais gordinha de este mundo! Alguém que mande este clip ao Jaime, por favor Porque ela antes não fazia isto, estão a entender? Não te vais atirar, pai, não, Belinda? Mariana, obrigada pelo teu osso Pelo teu rosto, pelo teu rosto Princesinha, como estás? A Belinda, agradeço muito Obrigada pela ração deste mês Muito, muito, muito obrigada, princesa Pelo teu apoio, como estás tu? Pessoal, eu juro que não as mago É só mesmo para ela não fugir, estão a entender? Porque eu tenho medo que ela caia Porque a Belinda, nós já temos muitas histórias de terror Olha, mandem um clip ao Jaime, mandem este clip ao Jaime Façam um clip, façam um clip e tirem E mandem ao Jaime Que linda, oh meu amor da minha vida Minha ratinha, tão linda Hum, tão linda, não fujas Bem Deixa-me-te por dentro da gaiola Deixas-me ter dentro da gaiola? Opa Agora vou concivém só por causa dessa E aí